Hoje foi quinto dia do meu ciclo, agora são quase 10 horas da noite Eu não filmei nada ontem porque não aconteceu nada demais Basicamente eu continuei usando o Ruby Cup M e o absorvente que eu tava Que é o Danamá Noturno E eu tirei o Danamá e coloquei o da Violeta Cup tamanho P Que foi o que eu usei hoje, o dia todo E agora a pouco eu tomei banho, tirei o absorvente da Violeta Cup E coloquei o outro Danamá, aquele bordô e preto que é o meu preferido É a tamanho médio, então eu to com ele agora E hoje eu usei o Meluna Short M Essa foi a primeira vez que eu usei o Meluna Short na minha vida Porque eu não tinha ele antes, eu tinha só amostras E as amostras são furadas no meio, então não dá pra você usar com fluxo Dá pra você colocar e tirar, mas não dá pra você usar com fluxo Então basicamente hoje foi a primeira vez na minha vida, a minha primeira experiência Usando o Meluna Short Como eu disse, o tamanho que eu tenho é o M, ele me foi enviado pela Meluna Brasil E eu tinha esquecido, já tem um tempo que eu to com ele aqui E eu simplesmente não tinha usado Pra mim o Meluna Short só dá pra usar em dias de fluxo bem levinho Ele é um coletor minúsculo, vocês vão ver no próximo vídeo Que eu vou gravar amanhã, no final desse vlog Eu vou colocar todos os coletores aqui juntos Que eu usei, que foram três, que foi o Easy Comfort O Ruby Cup e o Meluna Vocês vão ver que ele é, comparado com os outros, ele é bem pequeno Então ele é um coletor pra fluxo bem levinho Então pra mim, só dá mesmo num quinto dia Um quinto dia leve, hoje foi um quinto dia meu muito leve Basicamente só aquele cotejamento mesmo Um pouquinho de fluxo Se a gente for comparar, por exemplo, com o meu quinto dia do mês passado Que foi o dia que eu usei a calcinha da Violeta Cup O Meluna Short não ia aguentar aquilo tudo que a calcinha aguentou Eu tava realmente com um fluxo de quinto dia mais intenso no mês passado E nesse mês mais levinho E eu consegui usar o Meluna muito bem Quando eu fui colocar ele, eu tô usando ele com o cabo Ele é o cabo de anel E eu sou muito ruim, eu descobri que eu sou muito ruim pra colocar coletor com cabo Eu me atrapalho toda A primeira vez que eu fui colocar, que foi hoje Mais cedo, eu me atrapalhei toda com aquele cabo Eu tô super acostumada a colocar coletor sem cabo Mas a segunda vez que eu já coloquei já foi super fácil Então eu só estranhei um pouco o cabo do coletor E sobre o cabo de anel Eu acho que algumas pessoas têm essa ideia Que o cabo de anel é muito grande e incômodo E eu era uma pessoa que tinha essa ideia alguns anos atrás Eu já sabia que o cabo de anel na verdade não incomodava Mas eu não consigo usar cabo nenhum de coletor de tamanho padrão Os únicos coletores que eu consigo usar com cabo São esses pequenininhos com os Meluna Short e os Luma Easy Cup Aqueles menorzinhos Eles são bem parecidos, tem o mesmo tamanho Mas esse é o único que tem o cabo de anel Então é muito estranho porque eu consigo ver usando esse coletor Como que o cabo não incomoda pessoas que têm colo alto Porque pra mim que tem o colo baixo O cabo incomoda horrores E o Meluna Short é um coletor que ele É pra quem tem colo muito baixo Que não consegue usar nenhum desses coletores que eu uso Mesmo sem o cabo Coletores de comprimento padrão E precisam desse que tem o comprimento menor ainda Então eu consigo usar coletores de comprimento padrão Mas eu preciso cortar todos os cabos Esse coletor, o meu colo é alto pra ele Então eu consigo usar ele com cabo e tudo E não incomoda nada A única dica que eu teria pra dar É você colocar o cabo de anel Pelo menos em mim incomoda menos Não incomoda assim, mas do outro jeito incomoda um pouco Pra entrar Eu coloco o cabo de anel paralelo assim aos lábios Então eles estão assim E o cabo assim, não assim Então nessa direção e não nessa direção E fica super confortável Eu não sinto absolutamente nada Usei ele o dia todo Fiquei horas e horas Ele não chegou a encher nenhuma vez Da última vez que eu coloquei Eu tinha colocado, se não me engano, por volta das 4 horas da tarde E eu tirei agora mais ou menos umas 9,5 Quando eu fui tomar banho Não tava, não tinha nem metade cheio Acho que um terço mais ou menos Por aí Então pra vocês verem que meu fluxo tá bem levinho hoje Mas eu acho que eu ainda vou sangrar um pouco durante a madrugada Então eu vou terminar esse vlog só amanhã Porque eu ainda vou dormir de coletor Eu coloquei um absorvente Só pra garantir Porque eu tava pensando em de repente dormir com o Melona Short Mas eu não sei Se eu vou dormir com ele Se eu vou ter coragem de dormir com ele Porque se eu sangrar no meio da madrugada Ele vai aguentar o que? Uma hora no máximo Ele é bem pequeno Ele tem bem pouca capacidade Pra mim Então de repente talvez eu volte pro Ruby Cup Ou Fique com esse mesmo Não sei Mas enfim Eu gostei bastante desse conceito Que eu usei esse mês De usar absorvente Eu usei absorvente o tempo todo Se eu não me engano Junto com os coletores E um deles pegou um mega vazamento que eu tive Já contei Com o Ruby Cup O absorvente da Namá Então me dá um pouco mais de segurança Principalmente quando eu tô testando coletores E na verdade esse é um hábito que eu sempre tive Sempre que eu tô testando coletor Eu tô com absorvente externo pra ajudar Mesmo que eu não fale É que de um tempo pra cá Eu comecei a falar mais sobre os absorventes E eu tô mais animada com os absorventes Eu tô gostando mais de usar os absorventes Porque eles não incomodam Pelo menos a mim Eles não incomodam igual aquele de plástico Aquele descartável Porque são tecido É basicamente uma roupa Uma camada extra de roupa que você tá usando Então pra mim eles Sei lá, eles não incomodam nada Então, enfim Tô gostando muito de usar os absorventes Mesmo como backup E... É muito legal principalmente pra mim Que eu preciso testar vários coletores Pra quem tá em... Naquele processo de adaptação ainda Com coletor É muito legal E é uma ajuda Muito boa Dá muito mais segurança Dá mais tranquilidade E acaba tornando a sua experiência Com o coletor Um pouco mais tranquila Então é isso Eu tô gostando muito do Meluna Short Eu tive um pouco de dificuldade Pra dobrar ele no início Primeira vez que eu botei As duas primeiras vezes que eu botei Eu botei com a dobra Punch Down Porque ele é um coletor bem pequeno Um pouco mais difícil de dobrar Esse que eu tô É na maleabilidade Classic Esse que eu tenho Mas agora a Meluna Brasil Trouxe a versão Sport também Se eu não me engano E alguns outros coletores Também chegaram na Meluna Brasil Na maleabilidade Soft Eu tenho que olhar depois direitinho Quais os coletores que eles trouxeram novos Mas eu vi lá no Instagram deles Que eles estão trazendo mais modelos E isso é muito bom Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição desse vídeo O Instagram da Meluna Brasil E o do Papo de Copinho também Que é arroba papo de copinho Todas as fotos de todos os produtos Que eu uso todos os meses Eu coloco lá Depois que todos os absorventes Estão lavados e secos Então vai ter lá no Instagram Arroba papo de copinho A foto com todos os produtos Que eu usei esse mês também Todos os meses eu coloco lá Ah, só mais uma coisa Dessa última vez que eu coloquei agora Agora há pouco Eu já usei a dobra meio diamante Eu coloquei ele no banho Não tive muita dificuldade pra tirar Pra mim foi tranquilo E aí eu tentei Eu resolvi tentar colocar com a dobra meio diamante E eu consegui Na verdade eu achava que ia ser difícil Não foi tão difícil assim Eu dobrei ele, coloquei Amanhã eu mostro pra vocês como que eu fiz E é isso Amanhã eu volto pra gente terminar esse vlog E mostrar pra vocês Todos os coletores e alguns absorventes que eu usei Até amanhã E aí eu vou te mostrar pra você